Tremenda de uma semana, Nova York, Madison Square Garden, muitas pessoas colocam você na lista de, como você falou, prospectos para o futuro, lutadoras que têm que observar porque estão chegando aí, mas você lutou muito mais do que muita gente sabe que você lutou ao longo da sua vida. Ao longo dessa sua carreira, que é longa, você já tinha imaginado você lutar aqui em Nova York? Obrigada pela pergunta. Eu acredito, sim, que todas essas lutas que eu fiz fora devem ser essa bagagem. E eu me trazia em algum lugar e me trouxe aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui em Nova York, em poder lutar no Madison Square Garden, que é um grandioso palco. E eu estou feliz. Eu só estou muito feliz. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que todas as lutas e todas as coisas que eu fiz durante o meu passado, minha carreira, me dão um bagagem que, eventualmente, iria a algo assim. Mas eu estou muito feliz em estar em uma espécie incrível, e muito feliz, é o que eu posso dizer. E um lutador que é tão novo para a UFC, normalmente não recebeu Mediadays, não recebeu Mediadays, mas você está no Mediaday, 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 você está na única luta contra Viviani, então eu estou curioso, eu acho que você acha que a UFC vê algo especial em você, e eles estão te empurrando em você, colocando em uma grande luta, no Mediaday? E lutadores, de uma maneira geral, novos no UFC, pelo menos no UFC, não participam de Mediaday, como é esse aqui, falando com toda a imprensa, com uma coletiva, no caso, não estão no card principal, e você não somente está aqui fazendo Mediaday, mas você está no card principal em uma luta em Nova York, ou seja, a única luta feminina que a gente vai ter ali. Ou seja, você acha que isso é uma prova que a UFC vê em você como potencial? Eu acredito que sim, porque acho que todos os números que eu venho trazendo para o UFC, acaba sendo uma situação, é uma consequência da outra, e eu treinei bastante no banheiro, porque eu sabia que tudo isso ia acontecer, é tudo novo, é muito saboroso poder estar vivendo isso, e eu estou bem tranquila, eu acredito que é o reconhecimento de todo o meu trabalho e da minha equipe, então está tudo bem. Eu acho que tudo isso, eu acho que tudo isso que eu tenho, eu acho que tudo isso que eu tenho, eu realmente, você tenho, tem, você tem que ver, você tem, eu sei, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu estava treinando em la sala para isso, então eu não vou me nervosos falar com você, eu acho que é maravilhoso, é muito legal para ter essa experiência e apenas gostar de ver como possível. E sua opção, Viviane, obviamente, ela tem sido em o UFC há muito tempo, ela tem sido muito tempo, ter sido muito campeão, ser campeão, tem sido campeão, eu estou curioso, o que você acha que você faz a sua base de forma? E sobre a Viviane, muito tempo no UFC já, já enfrentou ex-campeã, já enfrentou muita gente que estava tentando, e já era realmente prospecto e estava ali na boca do caixa para conseguir um título. O que você vê, como é que você vê ela em termos de habilidades e como lutadora? Eu vejo ela como uma oponente dura, faz juiz estar na nona colocação, mas a minha hora chegou, eu me preparei muito para isso, e esse é o próximo degrau que eu preciso subir. Então, construí durante todo o camp, e no sábado, eu só vou pegar minha vitória. Ela é uma luta difícil, obviamente, a posição no 9 do que a ranking faz a justiça para tudo que ela fez, mas, eu quero dizer, isso é meu turno agora. Eu acho que eu construí muito isso durante o camp, e no sábado, é meu turno para pegar essa vitória. Muitas pessoas a labelam como a gatekeeper para a top 10. Você acha que esse termo é desrespeitoso, considerando tudo que ela fez na UFC? Não sei se você viu eu falar esse termo, aquela pessoa que fica ali na porta, basicamente, quase que uma segurança, sabe? Leandro Chacra, que o pessoal fala na frente de Boa de Botai. Então, ela basicamente está ali dizendo não passarás. O pessoal fala que ela é uma dessas que fala que não passarás no ranking. Como é que você vê ela tentando bloquear, e o que você faz para conseguir passar por cima dela? Eu acredito que tudo que precisava fazer para passar por ela já foi feito. Então, na minha cabeça, eu passei. E sábado, eu só vou mostrar para todo mundo. Eu acho que tudo que vai precisar, ou que vai precisar, para passar por ela, e ela vai passar por essa porta, já foi feito. E eu acredito que no sábado, você vai ver isso acontecendo. E a última pergunta para mim. Can you just get your thoughts on the main event between John and Stipe? E, pergunta final dele. Pensa, Matthew, o que você acha do palpite entre John Jones e Stipe Miochic? Eita. Eu acho que o John Jones vai fazer uma luta dura, mas ele vence. Eu acho que o John Jones vai fazer uma luta dura, mas ele vence. Karine, até o lado. Eu quero voltar para o 2019. Você está em uma luta de luta de dois linhas. A luta de 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 luta. Desde esse ponto, você já tirou nove luta de 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 luta. Você se derram um passo na competição e foi melhor. O que você fez assim, de maneira diferente? Foi sua mente, algo físico, que você fez tão sucesso agora, mesmo que a competição seja melhor. Vamos voltar para 2019. Você falou duas derrotas consecutivas na sua carreira. De repente, depois disso, nove vitórias consecutivas. Cada oponente, adversário, e com a competição cada vez mais dura, você está cada vez melhor. O que você fez para mudar e basicamente trocar a ficha? Primeiro encontrei pessoas que queriam trabalhar comigo, que compraram o meu sonho e que lá em Curitiba, na Academia Pequenirinha, a gente vem construindo isso todos os dias, todos os treinos. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E isso só mostra que a gente está caminhando para frente e na direção correta. Acredito que com o tempo, daqui um pouco tempo, não sei, talvez um pouquinho mais de tempo, não sei quanto tempo, mas com o tempo, eu vou chegar no cinturão, vou pegar e vou me manter como campeã por um longo tempo, um longo período, até minha aposentadoria, provavelmente. Um, I, first of all, I was finding the right people. I fought, 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 bought people, I fought people, I found people in my life that bought into my dream and bought into what I believed. And we started building in a very, very tiny German Curitiba, something special. and they believe in me, um, so you've been able to, I've been able to rattle the wins and I do believe that, I mean, I don't know time, I don't own time, I don't know what time it's all about and how long of a time it's going to take me, but I do believe that I'm going to get a shot at a title in the future and I'm going to get that title and I'm going to be able to keep it, hopefully, until my retirement. Perfect transition to my next question, your division is kind of log jam with contenders, you've got Manon Faroe, Aaron Blanchfield, Macy Barber, they're all kind of there, like what could she do, or what's, you know, how many fights does she think she's the way that she can kind of jump that group and get a title shot? É, a pergunta, a resposta é ótima pra transição dele, que é a pergunta seguinte, sobre o fato de que tem engarfamento ali um pouquinho. Então, você tem a Manon Faroe, você tem a Aaron Blanchfield, você tem a Macy Barber, você tem um monte de gente que está ali, está aquele bolo. Quantas lutas você acha que tem que fazer para passar por cima disso? Bom, a minha energia, o meu foco está todo no sábado, para a Viviane, eu consigo ver, olhar ali para cima, mas não estou pensando muito nisso agora, só que a questão é quem vai aceitar a próxima luta, a dificuldade que a gente está tendo é das meninas aceitarem luta, mas eu não quero pensar nisso agora, o meu foco está todo para a minha vitória no sábado, e é só isso que eu estou pensando no momento. Bom, obviamente, meu foco e meu foco é o meu entanto, é o meu foco está lá no sábado, mas eu vi a ver, e a maior dificuldade, e a maior dificuldade, ainda não estamos pensando muito bem, é que a girls to actually accept fights, porque é uma das dificuldades que nós temos, que é o que vai fazer a fight contra mim? Não pensando sobre isso agora, mas eu vou pensar no sábado, mas agora, o que acontece no sábado, é o que acontece no sábado. Você já teve várias histórias para finalização, de várias maneiras, inclusive, e a Viviane nunca sofreu uma finalização. Isso é motivação extra para tentar buscar uma finalização em cima dela? Eu acredito que a finalização ou o knockout é uma consequência de todo o trabalho que você faz. Independente se eu vou knockoutar ou se eu vou finalizar ela, a única coisa que está clara na minha cabeça é que eu vou ganhar. Eu acho que a finish ou a knockout é a consequência de todo o trabalho que você faz e a lote de coisas que você faz. Independente de se eu vou fazer, ou eu vou knockoutar, eu acredito que eu vou ganhar com a winnão de Saturday, regardless. Aqui, em cima de cima, como você está? Bem, welcome to New York. Você está fighting em Madison Square Garden, e há cinco outros Brazilians na card com você, mesmo que você tem o desafio de fighting um deles, como você tem o desafio de fighting um deles, estar nessa arena de fighting com alguns dos seus countrymen, também. Bem-vindo a Nova York. Você está lutando, obviamente, é uma consequência, mas você acaba lutando contra uma outra brasileira. Mas, mesmo assim, são cinco brasileiros que estão no card. E o que significa para você lutar em um evento tão especial, em um lugar tão importante, com outros brasileiros e outras brasileiras? Obrigada. Isso é incrível. Isso mostra a força que o Brasil tem nas áreas marciais. Eu acho muito bacana. Enfrentar outra brasileira é uma consequência, porque tem muito brasileiro no UFC, e isso é muito bom. Não me incomoda. E lutar no Madison Square Garden, num UFC tão grande, é muito legal. Eu reconheço meu trabalho, e, mais uma vez, eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigado. 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 Carini. Carini, 9 fight win streak, 4-0 record no UFC. Em 2019, você estava saindo das perdas de volta para trás. O que você acha que o 25-year-old Carini Silva diria para o 30-year-old Carini Silva agora? Mais ou menos, como na pergunta dele falou, você, em 2019, você saiu daquelas duas derrotas, e depois você veio para nove vitórias consecutivas, quatro vitórias e nenhuma derrota no UFC. O que a Carini, de 25 anos de idade, falaria para a Carini de 30 anos de idade, sabendo agora o que está acontecendo? Nossa, é difícil essa, talvez. Obrigado por amadurecer. Obrigado por amadurecer. Obrigado por se tornarem mais amadureiros. Você foi adicionada para o UFC 5 em agosto, como você se sentiu quando você primeiro viu a sua própria dentro do videogame? Ela foi adicionada para o UFC 5 em agosto, em agosto. Você foi adicionada para o videogame em agosto. Como é que foi para você estar no videogame? É legal, né? Eu só ainda não tenho o PS5 para jogar comigo mesmo, porque eu estou doido para jogar comigo mesmo. Mas eu gostei muito, fiquei muito feliz. É incrível, eu não tenho um PS5 para jogar comigo, então eu gostaria de ter um PS5 para jogar com o meu personagem. E o último para mim. A sua última luta foi a sua primeira venda por decisão. E a sua última luta foi a sua primeira venda por decisão? Você acha que se provou 15 minutos, cardio, eu tenho tudo, eu posso ir à distância? Essa luta em especial foi um pouquinho complicada para mim, porque veio um período diferente, um momento estranho ali. Meu período menstrual acabou vindo e interferiu no meu desempenho. Mas se for preciso fazer 15, 25 minutos, uma hora, eu estou pronta. A gente treina tudo na academia, então eu acredito que, principalmente para a luta de sábado, eu tenho todas as qualidades necessárias para ganhar. Então, Sônia? Um, foi um... Foi um pouco diferente, e foi um momento que eu tive um período que eu tenho um período periço e eu tive um período que realmente interferiu com a minha performance. Mas eu acho que, você sabe, eu posso ir 15 minutos, eu posso ir 25 minutos. Eu posso ir um hora, eu posso ir um tempo. Eu acredito que, se for isso, eu tenho que ir para ir para qualquer momento. Obrigado. Obrigado.